O que fazer pra poder te esquecer Porque o tempo não quer voltar Os dias passam e sei que aqui dentro nada vai mudar Eu conto as horas pra poder te ver Na sua mão eu poder tocar Queria te esquecer Mas sei que aqui dentro nada vai mudar Te vi na rua e te dei um oi Queria um beijo seu mas deixa pra depois E tava desenhando os planos só pra mim Mas vi que os planos complementam o sonho de nós dois Ah, queria que você fosse só minha E sempre me inspirou pra escrever minha linha Não importa o tempo, destino pra eu chegar No meu coração você sempre vai estar Preciso dar um tempo pra gente conversar Cê sabe que às vezes pareço bipolar Cê foi pro trampo e eu vou te esperar Com feliz na casa direto pra nossa cama E o tempo passa e eu conto as horas Momentos que o tempo nunca vai apagar do peito Um dia com sentimento e a noite cai Me faz lembrar do gosto do seu beijo Tempo que eu tinha seu corpo sobre a ponta dos meus dedos Isso é difícil, mas nada é impossível pra quem tem fé Já disse o homem acostumado a rima contra essa maré Um velejador só descobre tesouro com dela encantado pelo canto oculto Na boca do povo sempre é mais difícil Entre quatro marido e sentimento é mútuo vai Linda me faz voar Enquanto eu não tiver asas Tu me permite a sonhar no cordo Sou mais bonito sobre as ondas do mar Teu corpo é quem me guia E nele eu posso navegar E o que fazer pra poder te esquecer Porque o tempo não quer voltar Os dias passam e sei que aqui dentro nada vai mudar O que fazer pra poder te esquecer Porque o tempo não quer voltar Os dias passam e sei que aqui dentro nada vai mudar Eu corto as horas pra poder te ver Na sua mão eu poder tocar Eu queria te esquecer Mas sei que aqui dentro nada vai mudar Nada vai mudar se você não 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 mudar Paulo E aí Obrigado.